Música Nova Luz Música Cita Braga, cantora multi-instrumentista lançou no passado dia 20 de novembro o seu terceiro disco intitulado Time Warp Blues e até lembro-me que tinha um gravador da Sony para crianças que fazia inventava programas de rádio convidava amigas e fazíamos portanto acho que é uma coisa que naturalmente sempre tive foi evoluindo sequer não imaginava na altura que ia escolher isso ser a minha profissão mas sempre tinha o lado gostava de desenhar e gostava da música e a vida foi se construindo ao longo do tempo Rita compõe em diversas línguas munida dos melhores instrumentos para garantir a sua sonoridade bem particular e de origem vintage o resultado sonoro transporta-nos para a cinematografia de David Lynch à Naive Art da Space Lady e na última década atuou do Brasil ao Japão Sim Pois, eu não sei como é que nasceu o interesse mas acho que sempre houve uma atração natural por esse, não sei, cinema mudo eu também vivo muito de imagens também, desenho e sou muito inspirada por cinema antigo e acho que vai tudo junto mesmo quando escrevo canções penso muito em imagens e situações de filmes se lá em cima do gráfico e quando comecei a tocar este repertório fui pesquisar músicas dos anos 20 e descobri uma cantora que adorai que era a Annette Henshaw e aprendi o repertório todo dela portanto acho que mesmo a maneira de cantar foi muito influenciada por essa época mesmo que depois tenha outras influências à mistura a voz remete muito para aí Exato Tramble Like a Ghost e Pussycat são os dois temas já conhecidos deste regresso de Rita Braga A tua carreira é marcada por diversas colaborações por exemplo Legendary Tiger Man no álbum Femina e também por muitas viagens de que forma essas experiências marcaram a tua criatividade? Certamente auxiliaram muito no teu imaginário a nível de canções e letras também Sim, é muito bom ter tido estas experiências acho que portanto desde o início entre som cantaram o repertório em várias línguas às vezes nem necessariamente foi a esses países mas andava sempre a pesquisar música de vários estilos, de vários países de várias épocas e fui absorvendo isso tudo e acho que foi super querendo o meu estilo foi estar a ser um bocado uma esponja Absorvendo a cultura Absorvendo e também quando viajo claro, conhecer as pessoas e falar e perguntar e todos esses encontros enriquecem muito Se você não começar a tremble como um gosso você nunca vai ver o fim do tempo Não começar a pensar muito longe Stop aí e responde Me Where have you been since 1984 An age we are still living in E aí E aí E aí Obrigado.